Eu já falei aqui, infelizmente, e as empresas vão mudar esse pensamento quando elas começarem a experimentar. Tem muitas empresas que já experimentaram e não abrem mão disso, de ter um efetivo preparado e dando condições dele trabalhar. Então, a maioria das empresas usam o serviço do supervisor de forma errada. Infelizmente, muitas empresas ainda não se deram conta que, devido à grande concorrência, o segredo para o seu sucesso está na supervisão dos contratos. Supervisão bem treinada pode reduzir consideravelmente os custos da empresa. Lembra que eu te falei? Que, antigamente, se fechava muitos contratos, se tinha vigilante na reserva, a empresa não estava nem aí, poderia ficar um monte de reserva lá. Os lucros eram altos. Se o supervisor dava advertência, se trabalhava errado, o negócio era cobrar que o serviço era feito e não estava nem aí. Só que o modo de trabalhar mudou. É um modo mais voltado para a gestão. Porque é aquilo que eu falei, as empresas ganham naquilo que elas economizam. Não dá mais para ter grandes lucros. Se você faz um trabalho direitinho, você tem um lucro bom. Agora, aqueles lucros extraordinários, o que fazia que as empresas não estavam nem aí, se tinha vigilante na reserva, se não tinha, se isso aqui, aqui eu não, cara. O modo de trabalhar mudou. Então, você tem que trabalhar de uma forma que vai economizar, diminuir esses custos aí. Muitas empresas apenas apresentam os contratos para os supervisores e esses têm que apagar o incêndio. Cara, isso aqui é incrível, cara. Na empresa que eu trabalhava lá, nessa situação que eu te falei, que o operacional estava bem abandonado mesmo, eu, durante muitos anos, toda sexta-feira, eram pessoas mandadas embora. Toda sexta-feira. E eu falava, eu vou ter aqui o exemplo do Paulo e Ricardo, que chegaram na sexta-feira, eu falava lá com os caras lá, eu falei, é, guerreiro, Paulo e Ricardo já desceu lá no aeroporto, já, tá? Hoje tem Big Brother. Paredão está pronto. Toda sexta-feira mandava a gente embora. E era incrível, cara, que direto começava a chegar uma enxurrada de e-mail informando o término de contrato com a empresa. A empresa cancelando o contrato de prestação de serviço. A empresa perdendo o cliente com força. Sabe qual era o feedback que a empresa dava? No caso, o operacional dava para o cliente, muitas vezes, chegava assim, olha só, o problema foi resolvido, nós mandamos, demitimos o supervisor, a partir de segunda-feira vai ter um supervisor novo aqui, e a gente vai acompanhar, tudo vai dar certo. Ele jogava a culpa no supervisor, eles davam uma porrada de contrato para o cara trabalhar, não dava condições nenhumas de trabalho para o cara, igual como deu um exemplo aqui do pneu furado, que eu presenciei, o coordenador falando, se vira, tem que resolver. E, para o cliente não cancelar o contrato, tinha que dar um feedback. Qual era o feedback? Ó, resolvemos o problema, o supervisor foi mandado embora, nós demitimos o supervisor, segunda-feira tem um contrato novo. E eu lembro, que certa feita, apertou tanto no operacional, que eles pediram para a gente, lá no interior, a gente que era da escolta, levar uns uniformes, lá, porque não tinha supervisor mais, não tinha supervisor. Aí chegamos lá, o cara, hein, cadê o supervisor fulano? O vigilante, né? Olha, o supervisor fulano saiu da empresa, ele tá doido, rapaz. Ele falou que a partir do dia 22, agora, todos os nossos problemas iam ser resolvidos, todas as extras que estavam, pendentes iam ser pagos, os uniformes iam ser, eu falei, ó, o uniforme eu trouxe, mas essas extras aí tem que ser avaliada aí para o novo supervisor, que ainda vai vir. Ou seja, o próprio supervisor, ele tava se sentindo aliviado que ele ia sair, e ele ia ficar só até o dia 22, e ele falou para os funcionários, ó, a partir do dia 22, todos os problemas vão ser resolucionados. Mas todos os problemas, dele, né, que ele ia meter o pé e ia sair, porque a empresa não dava suporte nenhum a ele, e a gente escutou isso de cliente também, pô, cadê fulano? O fulano foi desligado da empresa e saiu. Como, rapaz? Ele falou que depois do dia 22, ia resolver tudo aqui, os problemas que a gente... Não, cara, tem que cancelar com essa empresa mesmo. Então, cara, infelizmente, as empresas não sabem usar o serviço corretamente do supervisor, e acabam gastando muito com isso. E eu fico besco com isso. Falta de treinamento. Aí o cara acha que é caro um treinamento, cara, ó, com o supervisor hoje, por exemplo, nossa aqui, cara, não tem igual. É todo focado em tudo isso que eu falei aqui. Cara, na promoção de R$597, o cara paga R$397. Isso para a empresa não é nada. Para ela que vai ter o resultado excelente, tá, beleza. Aí, às vezes o que ela precisa é um ajuste no seu operacional. Às vezes um supervisor que ela contrata a mais, ela tem um resultado melhor. Às vezes, se você trabalha com 12 por 36 de supervisão, pô, faz um teste, cara. Coloca supervisor 5 por 2, e à noite supervisor 12 horas noturna. Porque à noite você não tem a parte tão administrativa para você cuidar. Você pode mudar a supervisão da sua empresa, colocando o supervisor 5 por 2, porque ele vai estar o tempo todo com o mesmo cliente. Vai ser sempre o mesmo supervisor com o mesmo cliente. Ele vai ser uma referência para aquele cliente. Você coloca 12 por 36, às vezes um vai lá, o outro não vai. Você não tem aquele controle legal. Então, tudo é questão de teste para você melhorar e diminuir os custos da sua empresa, usar corretamente o serviço do supervisor e não achar que o problema é o supervisor. Não, o problema é a empresa que não deu um treinamento, que não mostrou como deve fazer, que não acompanhou, soltou ele para apagar incêndio. Apagar incêndio é problema, cara. Eu sempre falo, a vida útil de um supervisor largado, jogado assim, dois anos no máximo, ele não aguenta. Ou ele vai sair porque ele não está aguentando mais resolver o problema, porque ninguém aguenta ficar o tempo todo saindo da sua zona de conforto, ou a empresa vai fazer igual esse aqui. O problema é resolvido. Mandei o supervisor embora. Hoje é quinta-feira, 16 horas, nosso compromisso. Toda quinta-feira nós temos aqui o Segurança Privada Notícias. Prazer, o meu nome é Matheus. Há três anos atrás, eu comecei a pesquisar sobre os vídeos de vigilância. Gostava bastante da área e estava querendo conhecer um pouco mais. Como funcionava, quais as áreas que podia atuar. e encontrei com os vídeos do Edilã. O vídeo de Escolta Armada, VSPP, as experiências que ele teve como na Escolta Armada com a Tartaruguinha, esquema do VSPP, que os caras não tinham denodo e saíram fora na hora H. Depois de um tempo, eu consegui juntar um dinheiro pra fazer os cursos de vigilante e suas extensões. O que eu fiz? Pedi as contas do meu emprego e dia 10 de março ia começar o meu curso. Beleza. O que eu fiz? Lasca cursinho pra me aprimorar. Fiz o curso de segurança bancária com o Edilã. Não sei se vocês vão conseguir ver. Fiz curso de segurança de hospitais. Gerenciamento de crises, que é com Ulisses também. Um ótimo instrutor. Ensinou várias coisas que eu não vi nem na própria escola. E plantonista de Escolta Armada. Esse plantonista de Escolta Armada, se você fizer antes de fazer a extensão de Escolta Armada, que foi o que eu fiz, você tira de letra o curso. Você vai tirar de letra a extensão. E você vai se destacar na própria sala de aula, que foi o que aconteceu comigo. Me chamaram pra entrar na CTS, não sei se vocês conhecem. Assim que eu tinha terminado de fazer o curso, eu só não entrei porque como eu tenho minha família, eu não consigo ficar muito tempo fora de casa. e quem faz Escolta Armada sabe. Às vezes você vai ficar semanas fora de casa. Então eu tava procurando alguma coisa patrimonial. Tá? Então beleza. Fiz os cursos. Dia 10 de março começou meu curso de vigilante. Dia 20 deu a pandemia. Me fudeu. Pensei em desistir. Jamais. O que que eu fiz? Como antes da pandemia eu já tinha feito o curso de segurança bancária e segurança de hospital, mano, vou investir em mim mesmo. O Edirland falou do curso de plantonês de Escolta Armada. Primeiro dia, eu já tava lá. Pô! Curso de gerenciamento de crise? Vamos embora. Por quê? Tô investindo em mim mesmo. Investimento, quando é pra nós conhecimento nunca é demais, gente. E os cursos dele é barato. Paguei, acho que foi 120 reais. 150. Tem um monte de gente que gasta isso daí com cachaça. Então eu quero fazer esse vídeo aqui pra agradecer o Ediland. Dia 13 do 9 falei, vou procurar emprego. Tô muito tempo desempregado. Desde fevereiro. Dia 18 do 9 uma empresa me chamou. Eu não sabia qual era o posto. E fizeram uma entrevista comigo e viram que eu tinha esses cursos complementares. De algum dia esse curso complementar? Falei, é da ISPP do Ediland Soares. O cara não conhecia. O cara chegou pra mim e falou assim, tá bom então. O que você aprendeu? E eu comecei a desenrolar com o cara. Mal sabia eu que o posto era pra um hospital. Graças ao conhecimento que eu obtive, eu consegui conquistar a vaga. Graças a Deus. Dia 13, demorei 5 dias. E mesmo assim, se eu não quisesse esse emprego, eu já tava contratado pela CTS como escolta armada. Mas graças a Deus, como o Ediland fala, a oportunidade e o preparo me encontrou e eu consegui. Agora eu tô empregado. E você pode ser como eu. Você pode se preparar com pouco investimento e tá empregado por aí. Eu quero agradecer o Ediland por esse curso fabuloso. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus e obrigado por estar escutando esse meu depoimento. e aí e aí e e e Legenda por Sônia Ruberti